Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão estão de volta. Você que é aluna nova? E agora eles estão reunidos em uma só missão. A escola ficou muito chata sem a Mônica. Posso ficar com vocês? Eu preciso de um plano infalível para trazer a Mônica de volta. Eu vou me arrepender muito de perguntar isso. Mas qual é o plano? Será que eles vão conseguir reunir a turminha novamente? Turma da Mônica. Lições. Assista agora só no Amazon Prime Vídeo. Tchau, tchau.